Não, eu não faço a mais longínqua ideia do que eu acabo de dizer, mas o fato de que existe gente que sabe e que realmente isso é uma língua desenvolvida para fazer sentido é o que torna Elder Scrolls tão interessante. Ou pelo menos uma das coisas, na verdade. E o vídeo de hoje é exatamente sobre, bom, as outras. Elder Scrolls é, tornou-se recentemente, a série de RPGs mais vendidas. A série de RPGs mais vendida em qualquer média, console, computador, qualquer coisa. E eu vou admitir que é o que eu penso. Quando eu penso em RPG eletrônico, e se eu quero explicar para alguém como é um RPG eletrônico, eu sempre volto à série Elder Scrolls para usar de exemplos. Ela é bem aberta, ela é muito bem feita, apesar da quantidade tremenda de bugs que tem nos jogos. Bom, não sou nem só eu que acho isso. Agora, é muito difícil encontrar alguém que jogou todos os jogos da série Elder Scrolls. Ela nasceu mal e teve umas mudanças grandes ao longo do tempo. Eu mesmo comecei a jogar Elder Scrolls em Elder Scrolls 2, Daggerfall. Mas, vamos contar um pouquinho de história. De onde veio, para onde vai e o que eles fazem. A Bethesda, criadora da série Elder Scrolls, até então ela fazia joguinhos whateveris. O primeiro jogo deles era um jogo de culto americano, aí tinha um jogo de hóquei, aí tinha um jogo de basquete, aí tinha outro jogo de hóquei. Aí eles fizeram um jogo do Estendador do Futuro, e aí fizeram um jogo do Esqueceram de Mim, para o Nintendinho. Tipo, joguinho, jogo de filme, jogo de merdinha, sabe? E aí decidiram, a Bethesda decidiu que ia fazer um jogo de luta. Ia ser um jogo de combate gladiatorial em arenas. Para isso, ela escolheu três desenvolvedores de jogos, e os três já eram amigos. Eles gostavam muito de jogo de RPG de mesa, sabe? Papel, livro, lápis, ficha, dados de muitos lados. E jogavam Ultima Underground, que é um jogo de RPG da época, para computador. E aí os três começam, eles vão, porra, jogo de combate... Será que ia ser louco num jogo de combate gladiatorial? Se não fosse você sozinho. Se fosse, tipo, você parte de um time, e você tem que viajar de uma arena para outra. Oh, ia ser louco, velho. Se você viajasse de uma arena para outra, ia ser bem louco. E, sabe, putz, sabe o que podia ser? Nessas viagens de uma arena para outra, podia ter uma sidequest maneira e tal, para você ganhar... Putz, a gente podia colocar um negócio de RPG no meio, que você faz sidequest, você ganha atributo, ganha XP, ganha força, constituição, pá, ganha armas na hora. Oh, legal, porra, vamos fazer essa sidequest, vai ser muito louco isso. E assim, pegaram três RPGistas para fazer um jogo de luta. Os caras entubaram o RPG do jogo de luta, e entubaram tão bem entubado, que chegou o momento que fizeram, assim, vamos cortar essa parada de luta e vamos focar só na sidequest, porque eles dedicaram... A parte da luta, a gente foi tipo... Ah, tá bom, vai, clica, clica, tá feito, essa é a parte da luta. Agora sidequest, não, pô, imagina se eles fizeram sidequest assim, olha o traçado, e se a gente fizer uma cidade de gelo, puta, vamos botar uma cidade na praia também. Mano, vamos fazer uma cidade com um castelo, que vai ser... Cara, que louco, imagina que os guardas do rei vão vir atrás de você? Bom, eles estavam muito mais interessados nas sidequests do que na luta. E o resultado final estava demonstrando isso. O problema é que todo o material de marketing, toda a propaganda do jogo, até as caixas do jogo já tinham sido impressas com o nome Arena. E Arena não super parece o nome de RPG, né? Então eles trocaram o nome pra The Elder Scrolls Arena. Então a propaganda que já tinha sido feita fazia sentido. As caixas da primeira edição só falavam Arena, mas daí em diante, arrumaram. E... Assim que começou. Arena, do ponto de vista dos desenvolvedores, eles falaram, ah, a gente não fez nada de muito novo assim. A gente pegou um pouquinho de um jogo, um pouquinho de outro jogo, um pouquinho de terceiro jogo, e foi juntando. Mas ninguém nunca tinha juntado tudo. Arena era um jogo muito pesado pra época, eu fiquei lançando em 94. Era um jogo muito pesado pra época, e... carregado de bug. Ainda assim, vendeu bem. Eles atrasaram o jogo, que era pra ter saído ontem do Natal, e ele só saiu no começo do ano. E os caras ficaram, mano, não vai vender nada, quem compra o jogo em janeiro? Mas o boca a boca fez o jogo vender. Pouco a pouco, tipo, toda semana tinha vendido mais um pouquinho, sabe? E Arena tinha uma história clichêzona. É... Tinha um mapa infinito, o mapa era gerado automaticamente na medida que você andava. E você procurava por... por missões, sidequests, na medida que ia passeando. Mas tinha uma história clichêzona, tal, de você virar o guerreiro mais poderoso do reino de Tanriel. E... É... A... Nessa época, os RPGs de computador eram jogos de primeira pessoa, que você andou num bloquinho por vez. Era uma coisa meio quadradona, meio paradona. Basicamente, eles juntaram um pouco de Ultima Underworld com um pouco do... do que foi bolado pra fazer... Castelo Offenstein com um pouco de... de... Cara, como chamam os três atributos? É... Deu branco agora de onde eles puxaram isso, mas eles pegaram várias coisinhas de vários jogos. Aí juntaram uma pegada meio D&D que... Você tinha, sei lá, 20 classes pra escolher, 8 raças pra escolher. Era muita escolha, muita abertura, muita coisa pra fazer. Era um mundo muito aberto. E assim, apesar dos bugs e apesar do peso, vendeu bem. Vendeu tão bem que dois anos depois eles lançam Daggerfall. Aí os caras reclamaram. Pô, mas... Esse negócio do mapa ser todo gerado automaticamente na medida que o cara joga fica meio merda, né? Porque... A gente inventa as quests, mas não tem como o cara ir atrás da quest. Ele tá procurando até encontrar. Ah, então vamos fazer um mapa. Vamos fazer um mapa. O mapa de Daggerfall até hoje é um dos maiores mapas em jogo de videogame já feito. O mapa é do tamanho do Reino Unido. Ele é muito grande. Tem 64 mil quilômetros quadrados. É gigantesco. Tudo bem, hoje em dia tem... Ah, não, porque é No Man's Sky, porque é Lady Danger, tem simuladores espaciais. Então. Mal menos, né? Porque simulador espacial tem... Ah, temos luz de distância. Mal menos, né, amigo? Você não vai andando toda ela. Daggerfall, então, foi a versão mais refinada de Elder Scrolls. Vamos ao nome inteiro. Elder Scrolls 2, Daggerfall, era a versão mais refinada do jogo. Agora você tinha... Os gráficos eram muito melhores. O... Tanto... Antes quanto durante o jogo. É... O... Eles usaram a tecnologia do Duke Nuke 3D pra o... Eu não quero fazer comparação com o Duke Nuke 3D, mas exatamente isso. Os inimigos, os personagens, eram feitos de papelão, entre aspas. Você olhava, eles eram personagens sem três dimensões, mas quando eles viravam ou se afastavam de você, trocava com a Ares Pride, então você conseguia perceber a sua relação com eles. Ah... A... Ainda, falta uma parada pra você criar classes, que é o seguinte, você podia... Pra fazer seu personagem, você poderia só escolher uma classe da lista de classes. Ou você poderia, se você não quiser escolher uma classe pronta, você podia responder um questionário. Ele fazia um negocinho meio tipo livro Jogo Aventura Fantástica, sabe? Você respondia a pergunta, dependendo da sua resposta, ele dava uma pergunta diferente e ia nisso, 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 até virar uma classe, tipo o teste do BuzzFeed. Ou então, se você não quisesse nem escolher a lista, nem fazer a... O questionário, você também podia fazer uma classe do zero e fazer que nem ficha de RPG, sabe? Tem... Tem até a ficha e você colocar os seus atributos, rolar os atributos no dado, colocava os atributos, colocava as perícias, escolhia a rasa, escolhia a classe, escolhia a classe. Escolhia todo o resto e montava a ficha inteira. O Daguerre Fowl tinha uma liberdade absurda. É o Daguerre Fowl que estava... Já é o Daguerre Fowl aqui? Não, estou trocando agora para a Morrowind, então já vou falar. O Daguerre Fowl tinha uma liberdade absurda em que você... Tinha tanta coisa, cara. O Daguerre Fowl... Foi o primeiro jogo que eu joguei da série, deve ter jogado em 97, 98, não falava uma palavra de inglês, mas eu fiquei em choque como tinha coisa. Além de você ter 20 classes e poder criar classes, além de você ter 8 raças ou 9 raças, eles tinham um sistema que permitia você criar as coisas. Magia, você podia... Pagar para alguém e te ensinar magia ou você podia criar magia e pagar alguém, pagar um mago para fazer essa magia para você. A mesma coisa com itens mágicos, você podia encontrar item mágico, comprar item mágico ou mandar fazer o item mágico. E o jogo não dava boi, cara. Você... O jogo deixava você se arrebentar. O jogo permitia que você se matasse. Se você tivesse a escolha errada, você morria. E tinha muita coisa. Cara, tinha vampirismo, tinha licantropia. Então, você podia virar vampiro, podia virar lobisomem, você podia virar um homem javali, tinha cavalos, tinha casas, tinha relação entre... distintos reinos, distintas partes dos reinos. Existiam guildas para que a gente dava uma missão específica. A guilda dos guerreiros dava a missão que exigia combate corpo a corpo. A guilda dos magos dava a missão que exigia magia. E assim, Daggerfall foi um sucesso estrondoso. Novamente. Só que... Os caras começaram a falar, pô, de novo, né? Um monte de bug, jogo pesado. Agora sim, isso aqui é atraso de mim, Daggerfall. Pô, um monte de bug, tenso isso, né? Vamos dar uma enrolada aí. Então, os caras deram uma esticadinha e em 2002 foi lançado Elder Scrolls 3, Morrowind. Arena. Elder Scrolls 1, Arena, é uma relíquia. Tipo, é de outro tempo dentro dos jogos. É horroroso, é difícil, é ruim de jogar. Sabe? É difícil sob medida. Não recomendo. Daggerfall é outra relíquia. Tá? Melhor que Arena, mas ainda é difícil de jogar. É muito complicado. Ele tem tanta opção no jogo, tanta coisa pra fazer que você fica perdido. Eu gosto do jogo, mas você fica perdido, cara. É muita coisa. Morrowind, não. Morrowind, eu ainda recomendo pra qualquer um que gosta de RPG de computador. Pega Morrowind, da série até agora, é o meu favorito. Ele basicamente, é assim, Morrowind, ele fez tudo o que Daggerfall fazia e deu uma melhoradinha. O público reclamou que o mapa de Daggerfall era grande demais. Apesar de não ser feito automaticamente, apesar de ele ter um limite teórico, às vezes você tinha que viajar e tipo, cara, é um saco. Ah, de cavalo, é, tá bom, vai cavalgar de cavalo de São Paulo até Manaus pra você ver como é divertido. A distância dava. São Paulo até Manaus pode ser demais, mas São Paulo até Belzonte, a distância dava. E também é um saco de cavalo. Morrowind, então eles fizeram um mapa menor e 100% feito à mão. Em Daggerfall eles ainda usaram computadores pra ajudar no layout das cidades, das basmorras, de tudo. Morrowind, não, Morrowind eles fizeram tudo 100% à mão. Morrowind nasceu, foi onde lançou a trilha sonora do jogo, a música, não do Dovaquim que eu tava cantarolando, mas a música do tema de Elder Scrolls. Também foi em Morrowind que começou o sistema de você fazer o personagem durante o jogo. Em Morrowind o jogo começa com você sendo trazido no navio de escravos. E aí você é desembarcado no porto e o guarda fala, qual é o seu nome? É tal, quem é você? Aí quando ele fala quem é você, o jogo joga pra tela de fazer o personagem. E aí você escolhe a sua raça, sexo, classe, atributos, e ali, 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 aí quando ele falar, ah, você, nossa, você não opera você e você não. Você não é mais escravo. Tem aqui um perdão, o imperador mandou soltar você. O imperador perdoou você e você, você não pode ser escravo. Mas por que o imperador me perdoou? Olha, não sei de nada, cinco ordens. se você quiser saber por que o imperador te perdoou, vai pra cidade Balmora? Acho que é Balmora, não lembro o nome da cidade agora. Vai pra cidade que fica ali. E aí, Morrowind dá a primeira pegadinha do jogo, que é uma pegadinha que ficou clássica. Quando você está indo pra cidade de Balmora, você está no meio do descampado, só tem uma estrada na sua frente e do nada cai um cara do céu. Você é jogador de RPG, tem um defunto na sua frente, vamos lutar o corpo, vamos ver o que tem aqui, vamos ver os itens dele. Ele está com a roupa do corpo e os dois ou três pergaminhos de levitação de potência mil e dois segundos de duração. Se você usar o pergaminho de levitação e levitar, por causa da potência do pergaminho, você vai disparar pra cima como se fosse um rojão de São João. Mas como ele só dura dois segundos, você vai disparar pra cima, chegando lá em cima o efeito passa, você cai e morre. E é assim que Morrowind mostra pra você que o jogo não é seu amigo. Morrowind é uma terra inóspita e isso é um negócio muito bacana porque Elder Scrolls se passa no continente de Tamriel e eles são consistentes ao longo dos jogos. Morrowind, desde a arena, é uma ilha no canto nordeste do continente e é uma ilha inóspita ao redor de um vulcão coberta de cinzas onde vivem os Dunmer, os elfos negros. É tipo, nenhum gosta dos Dunmer. Eles são racistas, xenófobos, cheios de ciclo-tico, não são confiáveis, não são gente bacana. Quando você vai jogar Morrowind, você vê que, olha, os Dunmer de fato não são gente bacana. Eles têm suas razões, tem ótimas razões que justificam, mas eles não são boa gente. e visitar Morrowind dá aquela sensação tipo, uau, eu conheço esse mundo, mas, eu conheço esse mundo, mas, eu sei que eu não deveria estar aqui, eu não conheço essa região. Então, tem uma, Morrowind deu uma variada forte na arte, ok? Enquanto a arena e a arena e a arena era a fantasia medieval, europeia e ali, 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 lá, lá, Morrowind foi a primeira, o primeiro jogo da série que deu uma quebrada nisso. Ele pegou inspirações egípcias, inspirações africanas, inspirações japonesas e, assim, é uma belíssima quebrada. Isso afeta o design dos personagens, o design das cidades, o design das armas, então você pode ter uma katana em Morrowind ou uma espada de duas mãos. Nem toda espada é uma katana, nem toda katana. Toda katana é uma espada, mas nem toda espada é uma katana, sabe? E, sim, é meio mistureba e, sim, é coisa demais. Mas, assim, meu jogo favorito da série, cara, ele manteve a coisa de você conseguir criar magia, de você conseguir criar itens, ele manteve a coisa de que se você fizer más escolhas na crença do personagem você se ferra. Basicamente, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai criar magia, você tem que pensar no que você está fazendo, você tem que saber o que acontece. Se você não manja das magias do jogo, você vai fazer merda. Você vai achar que faz uma magia para te aumentar a força, você se explode. Porque você tem que entender e o jogo te ensina isso. As guildas em Morrowind, as guildas dos magos, te ensinam como funciona a magia, como você deve fazer a magia. Ah, e antes de falar com a guilda, eu posso fazer magia? pode, vai com Deus, divirta. Se você quer fazer bomba, você sabe o que você está fazendo, manda bala. Só não reclama quando morrer. E as guildas em Morrowind foram outra pegada muito forte. As guildas não só existem, tem a guilda dos guerreiros, dos magos, dos ladrões, e aí existe uma guilda secreta que é a guilda dos assassinos, e aí existem umas facções de gosto duvidável, tipo o tribunal que governa a capital de Vivec. A main quest, ela vai dar umas paradas em certos momentos para você interagir com as guildas. E as guildas também tem quests detalhadas, compridas, complexas e interessantes, que variam de acordo com qualquer guilda. E olha só, as quests anulam umas às outras. A última quest da guilda dos guerreiros, spoiler do jogo de 16 anos atrás, a última quest da guilda dos guerreiros manda você matar o líder da guilda dos ladrões. E depois que você mata o líder da guilda dos ladrões, olha só, a opinião que a guilda dos ladrões vai ter de você não é muito boa. Bom, outra coisa, e aí, só antes de passar para o oblivion que foi o The Strals 4, o tipo de coisa que eu achava Morrowind tão fantástico, tão liberador, você podia fazer o que você quisesse. Se você fizesse errado, você morria, mas você podia ter feito. Morrowind, como eu falei, é uma ilha e está longe do continente. Se você tentar sair nadando em Morrowind, você ia morrer. Não é que batia na parede e morria, não, nadar gasta vigor. Quando o vigor acaba, você começa a afogar. Se isso acontece no meio do oceano, você morre. E outra, sabe o que tem no meio do oceano, no fundo do oceano? Tem uns peixes grandes que comem carne, velho. E aí nós fomos para Oblivion em 2002, Morrowind foi em 2002. Oblivion saiu em 2006. Elder Scrolls 4, Oblivion. Em Oblivion, nós... Oblivion é o jogo que eu menos gostei da série. É um jogo muito bom no melhor e mal. Elder Scrolls é tão melhor que os RPGs de computador medianos que mesmo o piorzinho ainda é muito acima da média. Por que eu não gosto tanto de Oblivion? Bom, Oblivion meio que... Lembra como eu falei que Morrowind tinha uma estética interessante com inspirações africanas, egípcias, japonesas? Oblivion não. Oblivion é fantasia medieval europeia, cavaleiro com armadura prateada, cintilante, e é isso. Lembra como eu falei que Morrowind você pode fazer o que quiser mesmo que você se mate fazendo? Oblivion não. Oblivion meio que segura o seu mão o tempo inteiro. Eles tiraram o lance de você criar magia, eles tiraram o lance de você criar itens mágicos, o lance de você criar a classe, deu uma... Tipo, você não tem classe em Oblivion? As suas atitudes é o que define o que é a sua classe no jogo. Mas... não tem aquele comecinho, sabe, de você criar a sua classe... Tudo bem. Oblivion se passa em Sirodil, que é a capital do Império de Tamriel, que fica no centro do Império. No meio de Sirodil fica a Cidade Imperial, que realmente é linda e é um marco que você vê... Você pode vê-la no caso do continente inteiro, que é gigantesca. Mas se você pega as suas perninhas e vai andando, porque é um continente fechado, né? Lembra que em Morrowind você nadasse, você morria de cansaço. Em Sirodil, se você for andando para o canto do mapa, você eventualmente chega em uma parede invisível e o jogo fala você não pode fazer isso. Como é que é? Eu não posso? O jogo é meu, filho da mãe. Como eu não posso? Outra coisa, em Morrowind, se você... Claro, em todos os jogos da série, em todos os jogos da série você pode ser bom ou ser mal, você é que sabe. A escolha é sua. Você pode ser um guerreiro honrado ou você pode ser um ladrão ardiloso. Você pode comprar ou você pode roubar. Em Daggerfall, se você matasse um personagem que ia ser importante lá na frente, o jogo não estava nem aí. O jogo estava cagando para você. Você vai lá na frente descobrir que é impossível terminar a main quest porque você matou o seu contato. Em Morrowind, se você matasse alguém que era vital para continuar a história do jogo, o jogo aparece na janela falando olha, você não vai mais terminar a main quest. Deseja carregar o seu último jogo salvo? E aí você que sabe, se você está interessado na main quest, você recarrega. Se não, dane-se, vamos embora. E cara, eu joguei Morrowind por uns bons dois anos sem avançar nada na quest principal. Só fazendo side quest, só passeando e conhecendo o mundo. Em Oblivion, se você mata um personagem que é importante para a quest principal, ele acorda de novo. É isso. Ele melhora. Não dá para morrer, são imortais. Mas assim, Oblivion ainda foi importante, ele foi um sucesso ainda maior que Morrowind, ainda maior que Daggerfall, porque Oblivion, ele meio que foi feito para videogame, saca? Ele foi um dos primeiros jogos lançados para Xbox 360, e toda a interface dele, ela foi, eu não quero dizer imbecilizada, mas ela foi simplificada para atender o público do videogame. Você não precisa mais digitar as respostas, você não precisa mais teclado para nada, você não precisa fazer conta. Dá para jogar perfeitamente bem só com o controle. O que fez com que o jogo, assim, ele ficou bastante popular, ele ficou bem acessível. Pô, saiu no 360, Morrowind tinha saído para o Xbox One, mas demorou um tempinho, mas saiu, não foi tão bom quanto no PC. O Oblivion saiu para o 360, numa época que não tinha mais jogo para o 360, não tinha ainda jogo para o 360. Então, porra, eu tenho meu videogame novo, não tem jogo, e tem esse RPG aqui que estão falando que dura 300 horas. Ah, vamos embora. E, tipo, deu mó certo. Foi super popular. Por mais que eu reclame dele, por mais que eu reclame que eu gosto mais de Morrowind, por mais que eu reclame que ele simplificou demais o jogo, é indiscutível a importância que o Oblivion teve para a série Elder Scrolls. Eu ainda tinha parado em Oblivion, que é a razão para o nome do jogo, que ele tem um tema com os portais para o Oblivion. Em Elder Scrolls, existem os Príncipes Dédricos, que são criaturas extraplanares. Para trazer, traduzir em bom português, eles podem ser anjos ou demônios, depende da vontade de cada um. Não de cada pessoa, de cada Príncipe Dédrico. e o plano de Oblivion é o equivalente de Elder Scrolls ao Inferno. Então, tipo, era mal louco, cara. Você estava passeando no bosque em Oblivion, tranquilão, aí de repente o céu fica... Por que o céu está ficando vermelho? Caralho, está caindo os relâmpagos? Caralho, que é aquilo, mano? Abriu tipo um olho de Sauron e está saindo um monstro de dentro. Era um portal para Oblivion. E parte importante da quest principal do jogo era você entrar nos portais de Oblivion para fechá-los por dentro, para impedir que o mundo fosse destruído, que o mundo de Daniel fosse absorvido pelo plano de Oblivion. E, bom, foi Oblivion. Foi muito acessível, muito popular, vendeu pra caramba. Mas, deu o tempo dele. Até que em 2011, os caras me anunciam Skyrim. Para você ter noção de quanta coisa tem para fazer nos jogos da série Elder Scrolls, eu comprei Oblivion em 2007. Quando se lançou Skyrim em 2011, eu ainda estava jogando Oblivion. Tem muita coisa. E Skyrim, isso que eu acho muito foda da Bethesda para a série Elder Scrolls, eles escutam as reclamações. Olha só, a arena era muito solta no vácuo, então fizeram o Daggerfall que era mais direcionado. Daggerfall reclamaram que era grande demais, aí fizeram Morrowind com um mapa menor e mais bem feito. Aí reclamaram que Morrowind era muito complicado, era muito coisa para PC Gamer. Aí fizeram Oblivion voltado para console. Aí Oblivion ficou muito cookie cutter, como chama? Muito padrãozinho, muito fantasia medieval clássica. E aí fizeram Skyrim completamente, tipo, outro molde de tudo, sabe? Eles abandonaram essa parada de cavaleiro armadura brilhante e foram para uma pegada viking nórdica que na época não existia jogo disso. Tá, ok, agora eu falei isso, o nego vai aparecer nos comentários falando uma lista de todos os jogos vikings que saíram de 2011 a partir de Lost Vikings. Beleza, tinha jogos com vikings, mas nada tão grande e famoso ou popular quanto Skyrim. Outra pegada que Skyrim tinha escandalosíssima eram os dragões, os dragões e os gigantes, mas os dragões, os dragões que eram o foco do jogo. Você tá fazendo qualquer coisa, passeando pelo mundo, ou tá fazendo uma quest, ou tá conversando com alguém, existe uma pequena chance que de repente vem um dragão e ele não aparece um dragão, sabe? O dragão tá no céu voando. Se você ver no dragão, você sabe que tá chegando porque dragões te odeiam e eles vão vir atrás de você. O jogo explica porque os dragões te odeiam, mas eles vão vir atrás de você. Então, você tem que ficar de olho, porque dragão, pô, e acontece isso, você tá conversando com um personagem e falando de uma quest e de repente cai um dragão pra te matar. Você tá chegando na cidade pra entregar quest e de repente cai um dragão. E não é que os outros personagens ignoram isso, não, 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 não. Todo mundo morre de medo do dragão, então os caras tentam se defender, tentam lutar, tentam salvar. Se cair perto da cidade, os guardas da cidade têm armas contra dragões, e tal, existe... Cara, Skyrim não é tão velho, Skyrim tem 5 anos. E é um dos jogos de RPG mais bem vendidos da história da indústria de videogames. Então, eu presumo que vocês conheçam Skyrim. Se você não conhece Skyrim, bicho, pelo amor... Não, sério. Assim, não fique sem jogar Skyrim. É, é... Tranquilo, não só é um dos RPGs mais vendidos, brincando tranquilamente um dos melhores jogos que eu joguei da minha vida. A história é muito boa, você tem muita coisa para fazer. Sim, ele ainda tem alguns dos problemas de Oblivion, mas, quando você para e pensa, os problemas de Oblivion merecem aspas. Porque esses problemas, eles foram criados para tornar o jogo prático e acessível, para que você não tenha aquele manual de 80 páginas para jogar. Para que você consiga acompanhar o jogo, para que seja rápido e fluido. Então, assim, há males que vêm para o bem, sabe? Vamos ver. Bom, o vídeo já está, eu vi despeado aqui, o vídeo já está um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Então, vamos apontar algumas coisas que eu acho importante deixar claro que foram os primeiros da série Elder Scrolls. Morrowind foi o primeiro jogo da série a lidar com mods, mods de computador. Então, desde Morrowind, para todos os jogos, você pode criar, ou, se você for incompetente ou não, você pode baixar na internet, mods. Você pode mudar a música do jogo, o gráfico do jogo, os personagens, as falas, criar quests novas, expansões inteiras. Você pode mudar um monte de coisa no jogo. E a comunidade aproveita isso, porque todos os jogos da série Elder Scrolls saem cheio de bug. A galera posta mods para corrigir os bugs. Ou, por exemplo, Morrowind, quando foi lançado, já era um jogo feio. Pô, tem um monte de mods para melhorar a qualidade gráfica, tornar mais condizente com os dias de hoje. Oblivion, Oblivion foi o primeiro da Bethesda. Na época em que Oblivion foi lançado, a ideia de DLC estava sendo inventada. Olha o que a Bethesda fez. A Bethesda criou um monte de DLC para o jogo de vários tamanhos e variações de qualidade para ver o que vendia. Muito espertinhos. Então, por exemplo, a Bethesda lançou Armadura de Cavalo, que você pagava 2 dólares para que o seu cavalo tenha uma armadura. É um jogo single player, ninguém vai ver a armadura do seu cavalo. Ah, mas pelo menos assim o cavalo não morre. Não, a armadura não aumenta a vida do cavalo. Ela é só cosmética. Mas, na outra ponta do espectro, tinha Shivering Isles, que foi uma campanha a mais, eram ilhas adicionais. É tipo, mais dezenas de horas de conteúdo para o jogo, com novos personagens, novas quests, novos itens, novos inimigos, novos tudo. Novos títulos, novos tudo. E Skyrim, Skyrim tem a pegada dos dragões, e essa foi uma... Não, Skyrim não teve nenhuma inovação, muito, muito. Mas trouxe de volta... Não, Vampiros tinha em Oblivion já, tinha a expansão de Morrowind com Vampiros, em Oblivion teve a expansão com Vampiros, e Skyrim teve a expansão de Vampiros, teve a expansão que permitia você construir casas e adotar crianças. Foi tão popular a Heartfire, que é a expansão de Skyrim para construir casas, que é por isso que Fallout 4 tem a mesma função. Você consegue criar casa para morar em Fallout 4. Caras, assim, já estou há meia hora falando, e eu só falei da história do jogo. Eu nem falei o que que torna esses jogos tão fantásticos. Porque não me lembra mal, exceto pelas diferenças tecnológicas, a série Elder Scrolls é bem consistente, isso que eu tanto adoro. O mundo de Tanriel é consistente, os Príncipes Dédigos são basicamente os deuses e demônios, são os mesmos, e eles... Não é que eles agem no mundo da mesma forma, mas tipo, quando você já jogou tantos jogos na série, você começa a fazer... Isso tem coisa de Hermes Moura, e eu estou achando que essa quest eu vou encontrar o Molagbao, eu estou ferrado sem encontrar o Molagbao, velho, ferrou. Mano, essa quest de Ercine, Ercine adora lobisomem, eu não tenho nada, eu não tenho arma de prata, eu estou ferrado. Sacou? Você é um mundo consistente há décadas, desde 94, você... Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui, e eu vou deixar um catcher o vídeo pra vocês. Primeiro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se você não gostou do vídeo, deixa o seu joinha, e eu quero que vocês deixem um comentário aqui embaixo, falando se vocês gostariam que eu falasse outro vídeo sobre a série Alderscrolls, discutindo o que torna esses jogos tão fantásticos, os detalhes, as mecânicas, no que eles inovaram, ainda não da história do jogo e sua importância enquanto venda pra Bethesda, mas somente falando coisas que estão em comum em todos os jogos da série. Se você acha isso legal, deixa o comentário aqui embaixo, beleza? Se bastante gente quiser, eu faço um vídeo disso. E, finalmente, se você gostaria de me ajudar a apoiar financeiramente o canal, tem um link aqui embaixo pro Apoia-se. Esse vídeo, o tema desse vídeo, foi escolhido pelos apoiadores do canal. Eu tenho um grupo de Facebook onde estão os apoiadores, a gente fez uma enquete, e a história de Elder Scrolls foi a opção mais votada. Se você gostaria de escolher temas de vídeo pro canal, bom, inscreva-se no Apoia-se. Você me ajuda a fazer mais vídeos como esse e ainda tem alguns benefícios. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.